Vamos falar de Tony Awards, que aconteceu nesse último fim de semana. O Tony premia as peças da Broadway, né? Basicamente é um Oscar do teatro. E uma curiosidade desse ano é que, por causa da greve dos roteiristas, o evento foi ao ar sem roteiro. A apresentadora foi a Ariana De Boos, ela ganhadora do Oscar de atriz coadjuvante por Amor Sublime Amor, do Spielberg. E aí, gente, ela brilhou. Foi no improviso, jogo de cintura mesmo, porque não tinha roteiro. Teve até uma piada que rolou, que mostraram um papel escrito roteiro atrás, assim, mas estava tudo em branco. Mas, enfim, o que eu vim falar é que tiveram três vitórias bem interessantes que eu quis trazer pra vocês. A primeira foi a da Jodie Comer, eu já falava Jodie Foster. A Jodie Comer, que também é tão boa atriz quanto ela, que ganhou Melhor Atriz pela peça Prima Fati, que conta a história de uma advogada que é especializada em defender homens acusados de assédio. Mas aí, ela mesmo é assediada e aí ela precisa lidar com isso. E o mais impressionante é que esse foi o primeiro papel da Jodie no teatro profissional, assim. E também é um One Woman Play, que eles chamam, ou seja, que é ela atuando sozinha ali no palco. E com isso, a Jodie agora tem um Tony e um Emmy, que ela já ganhou por Killing Eve. Isso só com 30 anos, né? E agora falta ela ganhar um Oscar e um Grammy, e aí ela vira Igote. Mas eu não sei se ela canta, se ela trabalha com música, então não sei se ela vai virar Igote. E as outras duas vitórias foram de Alex Newell e J. Harrison Gee, que se tornaram as duas primeiras pessoas não binárias da história a vencer um Tony. Ambos aceitam todos os pronomes e concorrem nas categorias masculinas. J. Harrison ganhou como melhor ator de musical por sua performance em Some Like It Hot, que é um musical inspirado no filme clássico Quanto Mais Quente Melhor com a Marilyn Monroe, que eu amo, amo, amo. A última vez que eu vi esse filme estava na Netflix, então se estiver lá, assistam, porque é tudo pra mim esse filme. Já Alex Newell, você deve conhecer, da época de Glee, ele ganhou como ator coadjuvante de musical pelo musical Shucked, que é sobre um casal tentando salvar a sua safra de milho, bem específico, né? E Alex interpreta a prima da protagonista.